O que é isso? Eu não tenho palavras para o que acontece antes de gravarmos cada episódio. Um dia se as pessoas viram o que acontece antes de gravarmos. Um dia se o Zeca ou o Gonçalo têm o trabalho de juntar tudo o que já estão a gravar antes do Zeca vir bater a palma. As histórias que ficam por contar. Mas bem, amigos, estamos de volta para mais um episódio do Primeiras Senhoras e começo já com a notícia de que este é o penúltimo episódio da temporada. Portanto... Barulhos de fundo ou... Interrompeste-me. Estou a brincar, mas é isso. É o penúltimo. Portanto, vou ter saudades da poltrona. Fica já, porque sinto-me super importante aqui. Mas a poltrona vai embora, entretanto? Não, mas... Ou tu não voltas depois? Não sabes. É. Não sabes. Mas espero que sim. Espero que sim. Acho que em setembro ou outubro, quando voltarmos depois... Eu acredito estar na poltrona, mas eu fiz um pacto com o nosso agente. Não vai ser transferida? Pá, eu espero que não. Espero que não. Mas eu fiz um pacto com a malta que está aqui connosco, que é tipo o Zeca, o Gonçalo, o Luís Sousa. Porque este cenário é incrível. O Gonçalo, mais ou menos. O Gonçalo, mais ou menos. Sim, mas pronto. Este cenário é incrível e foi uma das melhores coisas que fizemos aqui neste programa, é verdade. Mas dá muito trabalho a montar e eu tenho pena deles todas as semanas. Portanto, acho que para a próxima temporada vamos só arranjar outro cenário. Por muito que eu sei que tu adoras o sofá, mas tu não carregas o sofá. Não carrego o sofá várias vezes, na verdade. Ani? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Sem comentários. Mas pronto, estás bem. Tudo ótimo. Estás ótimo. Estamos bem. Eu sinto que estás triste porque o Dani queria vir gravar com uma camisola dos Celtics. Dos Boston Celtics. É pá, pois. E nós estávamos todos a dizer que era o podcast errado. É. Mas pronto, ele está triste por isso. Mas é assim, se mandarem camisolas da Liga do EPI, a malta grava com elas. Sim, sim. Mandem, mandem. Mas isso é um peditório que eu estou sempre a fazer. Tipo, Ana Borges, Helena Amaral, Beatriz Meu Maestro, Fica Nazaré, Lúcia Alves, se fizerem que eu posso continuar. Eu hoje tomei essa iniciativa. Para não ser sempre tu. E ficámos os dois de branco, não é? Já que vocês também estão sempre a reclamar. É assim, mas a camisola dos Celtics também era branca. Pois também era. Mas é sempre branco. Mas pronto, olha. Vamos dar início a isto. Vamos dar início a isto. A binata acabou. O que é que tens aí no teu iPad? Nada. E reza a lenda que as pessoas ainda vão descobrir que o meu iPad nunca tem nada. Mas fica fixe. Já. É isso. Não, estou a brincar. Por acaso tenho. Eu vou mostrar como tenho. Mas é só a classificação que está aberta, que é para eu não me enganar. Porque toda a gente já sabe que sou péssima à matemática, portanto não vale a pena estar a bater nisto outra vez. Mas campeonato acabou. Segunda divisão acabou. No fundo só falta a Taça de Portugal e os play-offs. Acabou mais ou menos. Vês me deixar acabar. Sou uma pessoa de raciocínio lento. Força, força. Pronto, é isso. O campeonato acabou. A segunda divisão acabou. Falta só play-offs e Taça de Portugal. Portanto, no fundo o que é que viemos cá a fazer hoje, sem ser quase nos despedir das pessoas, balanços rápidos de última jornada. Ou seja, o Benfica é campeão. Tetracampeão. Tetracampeão, ok, desculpa. O Benfica é tetracampeão. O Sporting foi virtualmente campeão durante seis minutos. E, pá, começamos já por aí. Acho que é o que faz mais sentido. Que é falar desse... E faltam sempre palavras, meu. Eu acho ridículo. Mas falar desses dois jogos... Em frente às câmaras acontece a toda hora. É, é. É aquela pressão. O pessoal acha que isto é fácil e tal. Eu tenho ansiedade social. Literalmente, eu tenho ansiedade. As pessoas podem nem imaginar, mas eu tenho... Quando tu olhas e estás só num estúdio em que tens três câmaras e, tipo, estás a falar para uma câmara... Não, eu na verdade estou a falar para ti. Falta tudo. Sim, mas tu só ias para uma câmara... Mas depois eu acho sempre que o Zeca está nos a julgar. Começa logo a faltar as palavras. Mas... Onde é que íamos? Senão isto não... Ah, íamos no jogo do Benfica. Frente ao Racing Power e o Damaense. Certo. Olha, primeiro, Benfica tetracampeão. Isto é importante porque, com quatro títulos, passa também a ser a segunda equipa mais titulada no Campeonato Femenino. Ainda tem uma longa caminhada até chegar ao primeiro dezembro, mas daí eu ressalvo a importância de ser o tetracampeonato. Benfica que tem ganho grande parte dos troféus nos últimos anos, quase 100% dos troféus. Portanto, como já falamos em episódios anteriores, o projeto Benfica está a corresponder. Está a corresponder e está bastante saudável no que diz respeito a vitórias. O jogo com o Racing Power. Eu acho que, de certa forma, Benfica acabou por complicar um bocadinho as coisas. porque eu fiquei com a sensação que o Benfica podia, numa primeira parte, ter até deixado as coisas já praticamente resolvidas, as coisas ali mais seguras. E a verdade é que aquela vantagem mínima é sempre muito perigosa e o Racing Power acabou por aproveitar um lance isolado para fazer o golo. Isto acontece a 5 minutos dos 90, portanto, naquela altura o Sporting já vencia também e naquela altura mudava tudo, completo. Alguma felicidade também para o Benfica pela forma como chega ao 2-1, um penalti indiscutível, mas ainda assim, alguma felicidade. Não vou dizer que foi uma vitória injusta do Benfica, acho que o Benfica foi o justo vencedor e acho que o Benfica foi a equipa mais consistente ao longo do campeonato, mas fiquei com a clara sensação que o Benfica complicou mais do que devia. Mérito também para o Racing Power, porque o Racing Power também fez uma ótima temporada, uma equipa organizada, bem orientada e acho que deu aqui uma boa amostra para a final da taça que aí vem também. Em relação ao Sporting, eu vou pegar no que Mariana Cabral disse depois do jogo, que é, fica claramente a sensação de que a época é boa, é muito boa e mesmo assim não chega para ganhar nada. A época é boa, o Sporting acaba a época a jogar o melhor futebol de toda a temporada, na minha opinião, acho que acaba a época mesmo numa nota muito alta e a verdade é que por um deslize aqui, outro deslize ali, se o Sporting, lá está, isto depois entram os ses, não é? E os ses de pouco valem, mas um empate com o Lanquevila-Verdense, um empate com o Damaiense... A derrota com o Valadar, também no início da época... Só o empate com o Lanquevila-Verdense, se não acontece, cá estávamos a falar de outro campeão, não é? Porque o Sporting, quando a exigência foi maior, nomeadamente os jogos com o Benfica, o Sporting correspondeu, e correspondeu dando uma grande mensagem de força. Portanto, acho que a época, se formos frios na análise, a época não pode ser positiva, e Mariana Cabral também o disse, não é positivo quando não ganhas um troféu. Se formos analisar mais ou por menor, acho que a época do Sporting tem momentos muito bons, este momento final é claramente um momento muito bom da equipa, mas que não chega. E pegando novamente nessa flash, no final da partida com o Damaiense, ser melhor não chega, é preciso ser muito melhor. E o Sporting mostrou, em vários momentos, ter sido melhor. Não foi melhor na época global, mas no confronto direto com o maior rival, em termos de campeonato, foi melhor. Faltou o muito melhor no resto. Mas isso foi algo que nós também fomos falando aqui ao longo do tempo, que é, isto acabou por ser algo, um campeonato decidido, mesmo nos pormenores, ou seja, nesses pequenos pontos perdidos, porque, e foi o que eu disse há bocado, que é, o Sporting efetivamente foi virtualmente campeão durante seis ou sete minutos. Ou seja, isso, essa derrota, esses empates, que o Benfica também os teve, e é verdade. Sim, sim, sim. Portanto, no fundo o Sporting, estava só aqui a confirmar, o Sporting acaba o campeonato com apenas só mais um empate com o Benfica. É literalmente a diferença é essa. Ou seja... Total empate com o Lank. É. Total empate com o Lank. Portanto, no fundo é isso. É um campeonato que é decidido mesmo, literalmente, nos problemas. Sim, sim. Para o Benfica, a época teve momentos muito bons. Nesta fase da época, a equipa cumpre, mas já não parece também tão fresca. E nesta altura todas as equipas já sentem o peso dos jogos nas pernas. Mas no caso do Benfica, são os jogos que as outras equipas já têm, mais os jogos europeus, sei lá, 10, 12 jogos, são 12, são 12. Portanto, são mais esses jogos nas pernas. O Benfica acaba o campeonato com 46 jogos disputados, não é? Sim, portanto, isso também passa a fatura. E o Benfica, pela primeira vez, chegou a uns quartos de final da Liga dos Campeões. Portanto, esta época também foi também de coisas novas para o Benfica. Foi nova realidade, mais jogos nas pernas. Portanto, um desafio que, olhando agora para os resultados, foi claramente superado. Em alguns momentos as coisas pareciam que podiam tremer ali, mas mesmo nos momentos onde, exibicionalmente, se calhar a equipa não esteve a um nível tão alto, conseguiu cumprir o objetivo. E uma equipa, quando queres ganhar alguma coisa, também sabes que há jogos que vais ter que sofrer, vais ter que os ganhar, mesmo não jogando bem, vais ter que arranjar uma forma de os ganhar. E o Benfica, quando não esteve tão bem, porque, eu já o disse aqui, é impossível uma equipa manter, durante 40 e tal jogos, uma época inteira, o registro exibicional sempre aqui. Vai haver momentos em que o registro vai estar aqui. Vai haver. Há sempre uma má fase. Mas é importante que nessa má fase tu consigas arranjar soluções e às vezes tem que ser na raça, às vezes tem que ser agarraste qualquer coisinha para ir buscar aquilo que precisas. E nesses momentos o Benfica conseguiu. E se calhar a grande diferença passa por aí. Porque nos momentos em que o Sporting teve jogos menos conseguidos, o Lanco, o Damaiense, o Valadares, não conseguiu arranjar a forma de contornar e de ir buscar o que precisava, que era a vitória. E o Benfica, mesmo em jogos menos conseguidos do ponto de vista exibicional, conseguiu agarrar-se a alguma coisa e conseguiu ir buscar a vitória que precisava. E acho que, olhando agora para o final, eu acho que a grande diferença pode ser vista por aí. Não tens mais nada a dizer sobre este confronto? Mais nada a dizer. Deixamos para o último episódio, não é? Sim. Porque no fundo hoje estamos aqui só para fazer o que fazemos sempre. Depois no último episódio fazemos coisas bonitas. E como é piada. Estou a brincar. Mas antes só de passarmos para os outros temas que concernem a última jornada, eu tive mais uma inquietação no Twitter esta semana. Ah, sim. Pronto, tinha de falar. Estás a ficar muito... Eu sempre fui muito irritadiça, sabes? Eu sempre... Minha mãe diz que eu nasci a reclamar. Portanto... Sim, mas agora estás a tornar público. Estou. Estou a tornar público estas inquietações. Mas atenção, eu sei o que tu vais dizer e eu estou contigo. Porque eu acho que é algo que já estamos... Nós todas as semanas eu sinto que trazemos um tema que é algo que me irrita. Nós vamos ter um segmento que é coisas que irritam constantemente a André. Sim, eu vou... Sabes que eu quando sei daqui vou pedir ali à malta dos grafismos para começar a trabalhar num conceito para... Para a próxima temporada, na temporada 5, temos um segmento, temos a One to Watch. Episódio, a One to Watch e depois... Um segmento que é que... Irritações da André. Andréia dispara, uma coisa assim do género. E Andréia dispara, é importante. Gostei. Mas pronto, o que é que se passou? Não é? Porque no fundo é as baratas, é tudo. Nós todas as semanas temos uma coisa nova. E nós já falámos da questão das transmissões aqui. Acho que ainda nem tínhamos isto em vídeo, mas eu lembro que falámos sobre isto. Que numa jornada decisiva, tivemos, alegadamente, o jogo do Benfica com o Racing Power e o Damian Sporting a serem transmitidos à mesma hora, no mesmo canal. Sendo que o jogo do Benfica estava a ser transmitido no canal do clube. Sim. O jogo foi no Seixal, portanto. Só que o que é que acontece aqui? O jogo do Sporting, ninguém o conseguiu ver na totalidade. Portanto, tudo o que estudo tiveste aqui a dizer do Sporting e aquilo que eu poderia vir a dizer era algo muito superficial, porque o Sporting não foi transmitido na íntegra e mesmo no final do jogo, já quando o Benfica está a receber o troféu, uma das pessoas estava na narração, no comentário, disse que é muito difícil. Estar com um olho num jogo e o outro olho no outro. Pois, porque não era assim que deveria funcionar. E é muito difícil se estás com um olho num jogo e o outro olho no outro. E acabas por não estar com o olho nenhum. Nenhum. Acabas por não estar com o olho nenhum. Porque de repente, e eu não vou atribuir culpas às pessoas que estavam a tratar dessa narração ou desse comentário, porque efetivamente a culpa não é delas, mas começou-se a confundir jogadoras e começou-se, porque de repente a guarda-redes da Maiense já não era a maldice da Asneia, já era... É normal, isso é normal. E isto não é bom nem para o espetáculo em si, nem para quem gosta da modalidade, nem mesmo para quem está a trabalhar e quer tentar narrar e comentar. Não é bom para ninguém. São os últimos culpados. Aliás, eu admiro muito essas pessoas por tentarem superar essa situação e estar ali a acompanhar dois jogos ao mesmo tempo e conseguir mudar o chip de um jogo para o outro e... E há outra coisa que é, por acaso, porque à mesma hora foi disputado um Torriense Braga. Sim. Por acaso... Penso mais algum, não? Não houve mais nenhum. Salvo erro, não houve mais nenhum, mas... Tenho ideia que eram que tinham sempre quatro, mas posso estar equivocado. Eu tenho ideia que foram esses três. Posso estar equivocado. Será que o Marítimo Valadares? O Marítimo Valadares, eu tinha essa ideia, mas posso estar equivocado. Ou seja, foram quatro, só que o Marítimo Valadares estava a dar noutro canal. Ou seja, o Marítimo Valadares nunca podia ser transmitido no Canal 11. Pronto. Estava a dar na Sport TV, não estava a dar no Canal 11. Ok. Ou seja, e o jogo do Braga salvou que estava a ser transmitido na internet, no canal do YouTube do Canal 11, e eu fico mesmo admirada de como é que não houve excertos dos golos do Torriense Braga, porque é algo normal nas transmissões do Canal 11, do restante até temporada. Ou seja, agora vamos imaginar este cenário em que estamos a tentar acompanhar dois jogos de candidatos ao título. O título é disputado nesses dois jogos, mas depois há um gol do Torriense Braga. Estamos a falar de três jogos ao mesmo tempo, assim no mesmo canal, que é algo que acontece recurrentemente noutras ligas. Mas isto, no fundo, ninguém ganha com isto. Portanto, o meu pedido, já que eu fiz pedidos ao Sporting, ao Benfica, ao Braga, já fiz pedidos a toda a gente, também é um pedido para quem trata destas questões, que é isto não valorizem nada ao espetáculo. E estou mesmo a ser sincera, porque há muita gente que quer tentar acompanhar, e no fundo estamos sempre com este discurso, mas, opá, vamos parar com isto das transmissões simultâneas, múltiplas, porque, e não se vejo mal. E ter dois cadrados, um ecrã, também já me faz confusão. Mas é isso. Assim, eu não sou fã de transmissões divididas, enfim, mas gosto pessoal. Eu nunca poderei falar sobre este tema com grande conhecimento de causa, porque não trabalho em televisão, não sei as dificuldades que enfrentam. Claro, nós, no fundo, estamos aqui a falar como anexo disto. Agora, aquilo que eu sinto enquanto espectador é que, se um jogo está lá no YouTube, por exemplo, não há necessidade de trazer esse jogo para a transmissão do canal, porque por vezes o que acontece é que ficas no canal a passar ali durante alguns minutos, o jogo que também está lá no YouTube, e acabas de ter o mesmo jogo a passar em dois, em dois sítios diferentes, e o outro já não está a passar em nenhum. Pois é, isso. Isso, isso, eu percebo isso. Eu acho que tem que ser, não sei, lá está, não tenho grande conhecimento televisivo e conhecimento de causa para falar, mas, pá, eventualmente uma melhor coordenação entre toda a gente para que as coisas... Sim, a questão é, eu e tu estamos aqui a falar como adeptos. Sim, porque isto também se citou muitas reações nas redes sociais e mesmo em conversas sim, 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 sim. Entre várias pessoas e... Eu fui vendo, eu fui vendo também. Não, mas é isso, eu acho que, ah, não sei, acho que se calhar há uma melhor coordenação. Porque isso de transmitir os jogos no YouTube até acaba por ser uma vantagem, porque pronto... Sim, facilita imenso, facilita imenso. Neste caso, ok, não tens os comentários, portanto, se calhar para uma pessoa que não está tão habituada, não conhece os jogadores, se calhar já é mais difícil o acompanhamento, mas mesmo assim tem mal o jogo. Porque mesmo em termos de tamanho do ecrã, porque se tiveres um ecrã, se tiveres a ver uma televisão e o ecrã está dividido e tens dois jogos que estão em mais pequeno, a experiência já não é fácil se estares ali a acompanhar. Mas se tiveres um jogo na televisão e outro no YouTube no computador portátil até ao lado, já consegues espreitando melhor os dois. Claro, é isso, sim. Foi como tu disseste, se existe essa margem de manobra de poder colocar um jogo a ser transmitido no YouTube e outro completamente diferente no canal, é mais fácil para toda a gente, no fundo. Sim. Acredito eu que sou leiga e estou aqui a falar como uma pessoa normal que acompanha isto, pronto. Sim. Portanto, é isto. Acho que não me quero irritar mais. No entanto, no fundo, não desfazendo, agradecer ao Canal 11 por mais uma temporada de Liga BPI transmitida, não é? E também à Sport TV, que a Sport TV também a transmitiu, por isso, pá, para o ano que continue igual, continue a transmitir tudo direitinho, está bem. Eu não gosto de me chatear. Pronto, malta. Foi este o André Despara desta semana. Obrigado por terem vindo. É que já me chama mal-humorada quando eu chego ao escritório e depois chego aqui e estou a reclamar, acho que eles afinal têm razão. Mas, pronto, nas outras lutas, o Oriense acabou despromovido. É verdade. É verdade. Depois de uma derrota frente ao Lanque, Vila Verdense. E isto é algo que nós temos de falar, não só pelo que envolve, mas também porque a Gabi voltou a marcar golaços. Sim, fez os dois golos e o segundo é um golaço mesmo. Pá, nós ao longo da temporada fomos falando aqui da questão de, e mesmo quando apareceu as novidades, a reestruturação da Liga BPI e tudo, nós fomos alertando que havia aqui clubes que se sujeitavam a perder o comboio. O Oriense é um emblema histórico do nosso futebol. Completamente. Mas eu não, pá, perdoem-me, mas eu não posso dizer que estou totalmente surpreendido. Eu acho que era uma coisa que, olhando para a forma como as coisas estavam a andar, eu acho que era algo que iria acontecer mais tarde ou mais cedo. e que isto também sirva de aviso para os outros clubes de que as coisas daqui para a frente, a tendência é para que as coisas piorem sempre. Piorem sempre no sentido de que o campeonato vai ser mais competitivo, os mínimos já não chegam. E eu percebo que para vários clubes deve ser altamente desafiante conseguir reunir boas condições e eu sei que as pessoas fazem o melhor que conseguem com aquilo que têm, mas quando estamos a dar passos ou a tentar dar passos para o profissionalismo, a tentar dar passo, acho que é o mais correto porque ainda estamos muito longe de eu conseguir, e quando começa a entrar mais investimento, quando começa tudo isto a mexer, quem já estava ali na corda bamba vai ficar naquela situação de, ou sobes o nível também ou a corda vai partir, e para o Oriense a corda partiu. Vamos ver, vamos ver o que é que será daqui para a frente o Oriense, é um emblema histórico do nosso futebol, sem dúvida nenhuma, vamos ver o que é que consegue reunir na próxima temporada também, se vem aí um projeto de candidatura para regressar à Liga BPI, vamos ver o que é que mexe por Ourém, e vamos ver se não há mais clubes que eventualmente se coloquem também nessa posição, porque é o que eu te digo, eu acho que o nível a curto, médio prazo, o nível vai disparar e quem não estiver pronto, quem não tiver as condições para acompanhar esse disparo, vai ter muitas dificuldades em manter-se. Estás a adorar utilizar palavras que estejam relacionadas com disparar nos últimos minutos, já reparei nisso. Mas pronto, nisto que envolve as decisões, foi o que nós dissemos, o Lanck acabou por vencer o Oriense, o Oriense acabou por ter divisão, e durante esta temporada nós falámos imensas às vezes do Lanck, da questão do Lanck, que esteve literalmente até a última jornada em último lugar, que não sabíamos bem o que é que vinha daqui, e na altura, lembro perfeitamente do primeiro episódio, a questão de nem sequer terem jogadoras inscritas, ou que não apareciam, e não sei o quê, e na semana passada nós falámos sobre isto, em que eu tinha dito há um mês, e confirmei, e foi em março, afinal, eu em março tinha dito que havia essa possibilidade de o Lanck ficar na Liga BPI, e pronto, vão disputar o play-off, não em conjunto com o Famalicão, mas o sorteio já foi feito, porque o Lanck vai encontrar o Amora, e o Famalicão vai encontrar o Vitória, num play-off que é disputado a duas mãos, no próximo dia 26 de maio é a primeira, no dia 9 de junho a segunda. Sim, porque Famalicão e Vitória vão ao play-off de subida, porque quem subiu foi o Estoril. Famalicão não, Amora e Vitória. Amora e Vitória. Sabes que eu, quando entro no treino... Porque subiu o Estoril. É isso, Amora e Vitória porque subiu o Estoril. Olá Estoril outra vez. Em terceiro lugar, porque Benfica B campeão e Sporting B segundo classificado. Exato, isso já tínhamos falado na semana passada, mas é isso, o Estoril está de volta, nós temos um videozinho bonitinho no nosso Twitter do Primeiras Senhoras, próprio ao nosso Francisco Paulo Carvalho, que estava no estádio e pôde gravar toda a situação, foi giro. Estamos contentes do Estoril estar de volta, porque eu sinto que na semana passada ficou assim meio no ar que estávamos a fazer campanha para o Vitória. Mas tenho que deixar aqui a nota que estamos contentes do Estoril estar de volta. Portanto, também o que é que tu esperas destes play-offs e deste regresso do Estoril ao Liga BPI? É sim, sou o regresso do Estoril, ainda não sei bem o que esperar, porque também é preciso ver que Estoril é que vem, não é? Sim. É preciso ver agora também como é que as peças vão mexer. acredito que possam, não sei, acredito que possam haver várias saídas, várias entradas, não sei, não tenho qualquer informação sobre isso, mas é preciso ver que Estoril é que se propõe na Liga BPI, para que tipo de objetivos e com que armas é que vai aparecer. em relação ao play-off, eu acho que são duas eliminatórias equilibradas, acho que apesar de no papel poderem ser favoritas porque estão na divisão acima, acho que nem o Lanquilabredense nem o Fama Liga vão ter tarefa fácil, até porque há aqui uma questão que eu considero importante, que é, tudo bem que a Mora e Vitória vêm de divisões inferiores, mas passaram uma época a ganhar, passaram uma época habituadas a ganhar e a trabalhar em cima de vitórias, enquanto que Lanquilabredense foi o reverso, passaram uma época difícil, passaram uma época com mais dissabores do que alegrias, e isto também mexe com o psicológico, acredito eu, se bem que no caso do Lanquilabredense acaba por ganhar aqui um reforço de confiança na última jornada, porque em dada altura, não vou dizer que achariam que já estavam despronvidas, porque o Lanquilabredense mostrou que acreditou até ao fim, mas a dada altura as coisas chegaram a apontar para essa despromoção direta e o Lanquilabredense agarrou-se a tudo o que tinha e conseguiu até ao último resgatar a sua jogada de playoff, portanto há aqui uma adrenalina extra e uma confiança extra que pode aparecer, mas continua a ser uma equipa que passou uma temporada difícil, passou uma temporada com muitos momentos menos bons, portanto acho que do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, se calhar as equipas de segundo escalão vêm com outra disponibilidade, porque isto é clichê, mas quem já esteve, já fez parte do Maluniário, quem já jogou futebol ou qualquer outro esporte de alta competição sabe perfeitamente que é clichê, mas é verdade, é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, é muito mais fácil trabalhar quando estás confiante, sai tudo melhor e pelo contrário, quando os resultados não acompanham, às vezes até parece que desaprendes, se saem de coisas tu ficas, mas como é que isto me aconteceu, percebes? Portanto, eu acho que desse ponto de vista, do ponto de vista emocional, acho que pode haver aqui uma pequena vantagem para a Amora e Vitória. Mas mesmo com esta parte final, e eu sei que já estava indo agora a falar-te nisto, porque estamos a falar de um Lanque, que lá está, trabalhou no fundo numa temporada sobre derrotas. Portanto, que eu estava aqui a confirmar no meu iPad, que claramente está ligado, que o Lanque teve, só na Liga BPI, teve 3 vitórias, 3 empates e 16 derrotas. Sim. Ou seja, mas nos últimos dois jogos... Se nós formos ver, e esses empates e essas vitórias, deve ser tudo som da volta, provavelmente. Tenho quase a ideia. Deve ser tudo num passado recente, porque o Lanque começou a temporada com uma série de derrotas bem grande, penso eu. Tinha o primeiro empate, cheguei em janeiro. Portanto... Tem o empate frente ao Sporting, tem a vitória sobre o Damaiense, o empate em Braga, e as últimas duas vitórias. Portanto... Ou seja, mas era exatamente por aqui... Sabes a partir de quando é que isso começou a acontecer? Sabes qual foi o motivo para o Lanque começar a pontuar em série? Isso aconteceu depois de algo. Bom dia. Exatamente. Nós já dissemos isto três ou quatro vezes, se vocês querem que a vossa equipa alavanca a performance, venham cá. A Gabi veio cá, olha no que deu. Pois é, ela esteve aí e disse que iam lutar até ao fim e olha. É verdade. E é até com o golaço dela. É verdade. Sim. Posso acabar o meu raciocínio antes que eu me perca? Nos momentos decisivos, a Capita assumiu. É isso, é isso. E teve de ser, joga muito. Joga muito. Beijinho para a Gabi. Sim, senhor. Talento é nome do meio. Eu agora estou só a pegar em tudo o que eu escrevi no Twitter nos últimos dias. Estás aí a policitar-te. Mas olha o teu raciocínio, não te perca. O meu raciocínio é... Estávamos a falar sobre essa carga de trabalhar sobre derrotas ao longo de uma temporada inteira. E tu atribuis esse favoritismo, se calhar, ao Amora e ao Vitória, depois de terem passado... Tanto o Amora como o Vitória foram vencedores de série Norte-Sul antes de chegarem ao apuramento campeão. Mas eu queria pegar nesta questão do Lank, porque o Lank acaba a conseguir esta possibilidade de manutenção, ou seja, não tenha a despromoção direta, com duas vitórias nos últimos dois jogos da fase. Ou seja, até que ponto é que aqui também não há ali uma motivaçãozinha extra desta fase. E se ganhar aqui, tem aqui um, no caso o Lank, é aqui um boostzinho interessante, porque está no bom momento. Está no bom momento e está naquela fase, vou-lhe chamar aquela fase honeymoon, que é tipo, pá, está tudo a correr bem, dentro do possível, não é? A correr bem no sentido que, pá, conseguimos evitar... Sim, em todos os cenários. Conseguimos ganhar aqui uma chance extra, conseguimos duas vitórias, toda a gente confiante, portanto, no caso do Lank, sim. Sim, em todos os cenários que foram postos em cima da mesa, o Lank efetivamente cumpriu o que tinha para cumprir, numa esperança de ficar na Liga BPI. E, por isso, estamos cá para ver, não é? Dia 26 e dia 9, estamos cá para ver o que é que falta para decidir. E o que é que falta neste episódio? Flash news outra vez. Não é? Portanto, tu tens isto mais em presença do que eu, porque nos últimos dias também ando um bocadinho off. Eu sou, no fundo, só bom para a internet para me irritar. Me dá-me fora do arsenal ao fim de sete anos de ligação com o clube. Sim. No fundo, no meu Twitter está todo um meltdown e com razão. Eventualmente, a caminho do Manchester City. Pelo que se fala. Pelo que se fala. Vamos aguardar. O que é que tínhamos mais? Eva Pajor? Sim, Eva Pajor já terá feito a despedida das colegas do Wolfsburg. Tudo aponta para que seja nova avançada do Barcelona. Portanto, o Barcelona, e bem, na minha opinião, finalmente a perceber que o plantel é dotado de estrelas, mas tem ali uma lacuna, que é falta de uma avançada. E Pajor é uma ótima opção. Então, para o Wolfsburg vai ser uma... Adilham-se tempos difíceis, porque não há Pajor, não há Oberdorf. Oberdorf vai a caminho do Bayern. O Wolfsburg, que durante tanto tempo dominou na Alemanha, agora já começa a perder o trono para o Bayern. E vamos ver como é que também se reorganiza aqui a equipa do Wolfsburg. De resto... De resto, tu tens mais presente do que eu, não? Não há assim mais grandes... Não há assim nada que mais... E os rumores também que envolviam o Madrid, Levante, não me estou aqui a recordar agora. Alba Redondo já está... Sim, mas isso já tínhamos falado. Isso já tínhamos falado. Temos Sophie Cevava para Lyon. Isso. Para Lyon. Continua a existir, só enquanto eu estou aqui a procurar. Depois... Porque vamos ver qualquer coisa. Tivemos as nossas sub-17 em Malmo. Portugal acabou por não conseguir... É isso. Uma derrota, uma vitória e um empate. Acabou por não conseguir passar a fase de grupos. Exatamente. É pena, é pena não ter conseguido passar a fase de grupos. Acho que estava ao alcance. Acho que estava ao alcance. Sim, não tínhamos mesmo falado sobre isso. Sobre essa questão. Acho que estava claramente ao alcance. A Espanha acabou por ser demasiado para Portugal, mas depois há a vitória com a Bélgica e a Polónia estava claramente ao alcance de Portugal, na minha opinião. É pena não ter dado para a passagem, mas acho que é importante também que continuemos ou que continuemos não, porque isto acabou por ser ainda mais um episódio isolado. E acho que é importante começarmos a conseguir marcar presença frequente nestas fases finais. Acho que é importante para a nossa formação e para o processo evolutivo das jogadoras. Acabou por não dar para passar a fase de grupos. Vamos esperar também para ver quem é que leva esse troféu. Sim. Mas ao início tínhamos mesmo falado sobre isso, sobre essa questão da Espanha no fundo ser o adversário mais difícil. Sim. Mas mesmo a primeira parte frente à Espanha até nos aguentámos bastante bem. Só que depois, pronto, na segunda parte ali já não houve assim tanta esperança para aguentar, mas muito orgulho das meninas. Está bem? Pronto. Que é só para não esquecer, que eu já me estava a esquecer. Obrigada, Dani, por isso é que tu fazes este podcast comigo. É isso. O que é que eu tinha visto? Que me lembrei. Lembrei não. Que encontrei aqui. Tinha sido a Antónia Silva que está a interessar muito ao Atlético de Madrid. Ok. Pronto. Era isto que eu tinha visto hoje de manhã. Pronto. Diz-me, por favor, que não falta mais nada. Eu tenho medo de sempre me esquecer, Dani. Acho que não falta mais nada. Pronto. É isso. Portanto, Dani, quem é a tua one to watch desta semana? Olha, eu tenho a certeza que nós temos um ouvinte que vai adorar isto, até porque ele tem estado a narrar, tem estado a comentar os jogos do Europeu Sub-17. E nós agora também falamos dos amigos no podcast? Claro. Ó João, quanto é que tu lhe pagaste? Ó João, pelo amor de Deus. Temos que dar esse reconhecimento. É o nosso João Nuno Sousa. Sim, o João Nuno tem estado a comentar o... E não só, o Paulo Amaral, o pessoal todo que acompanha, nós estamos do olho. Nós estamos atentos. Nós sabemos. Nós sabemos quem vocês são. Nós sabemos perfeitamente. Também há a Bia e eu vejo tudo. Sim, no último episódio traz-me uma lista. Sim, de agradecimento público. Mas o João Nuno tem estado a comentar o Europeu Sub-17 e ele também, ele ia comentar um dos jogos da Suécia e houve um nome que claramente que ele falou e com toda a razão, que é a Felícia Schroeder. Estamos a falar de uma jovem, nem sei se ela já fez 17 anos, eu acho que nem tenho certeza se ela ainda tem 16. Estamos a falar de uma jogadora que já jogou Champions pelo Haken. Estamos a falar de uma jogadora que na época passada foi entre Calandante e equipa A e equipa B, mas já joga numa equipa de Champions com esta idade e que é realmente uma jogadora muito diferenciada ao nível técnico. É mais médio-ofensivo, mas finaliza muito bem. Tem uma relação com bola que é uma coisa impressionante. Acho que a Suécia tem ali um diamante mesmo para explorar. Acho que há muito talento no futebol sueco. Acho que podemos ter ali mais uns bons anos, mais uma boa geração para a Suécia, que mais cedo ou mais tarde vai passar por essa mudança de geração. Porque os melhores anos de Kosovo Araslani já começam a ficar para trás, Sofia Jakobsen já ficou para trás. Portanto, é bom ver também que há aqui matéria-prima e há aqui jovens prontas para assumir pela Suécia. Acho que o futuro da seleção sua gastada está bem assegurado. Estás feliz? Estou feliz. Mas tu ias fazer qualquer coisa? Não ias? Eu fiquei com a impressão que tu me ias interromper a dada altura. Não, não. Ok. Não, de facto. Sabes que eu adoro, principalmente na One to Watch, eu deixo-te falar. Porque eu lembro-me sempre de quando me poruseste o One to Watch. Não, às vezes ainda te interrompo. Eu sou uma pessoa educada, eu não interrompo as pessoas. Mas tens que interromper mais. Porque achas que estás a falar muito? Já. Mas eu tenho isso. Depois tens. Travem, travem. Tens. Tu és completamente o oposto de mim. Travem. É se eu sinto a falar muito, já me estou a perder. Pois, mas é. Tu não. Eu começo num assunto e depois já... Só paras no algar. Esse assunto te levam para o outro e já... Já só paras no algar. Sim, eu sei. Travem, travem. Nós não convivemos só neste podcast. Travem. Portanto, estás feliz? Estamos. Mais uma vez, estás. Eu estou. Acho importante. E tu também. Portanto, estamos. Também sabes que eu estou feliz. Não sei. Gravamos mais um episódio. Estamos super bem. Mas fico triste de ser o penúltimo. Certo. A gente volta. É isso. Talvez. A gente é da polícia. Sim. Se vocês portarem bem, o pessoal volta. A malta volta. E se calhar faz umas surpresas para vocês um dia destes. Um dia destes. Mas a malta volta. Portanto, últimos avisos só antes de irmos embora. Para a semana não há episódio. Lá está. Temos viagens para fazer. Temos, no fundo... Ainda não é à Suíça, professor Francisco Neto. Mas, por favor, trate disso rapidamente. No fundo, temos coisas para preparar para vocês. Temos coisas para fazer para vocês. Portanto, para a semana não há episódio. Mas desejamos a todos uma boa final à taça. Vão ao Jamor. Toda a gente do Jamor. Vão ao Jamor, dia 19 de Maio. Benfica Racing Power. Nem que não sejam adeptos nenhum dos clubes. Vão ao Jamor. Tipo, vão ao Jamor. A venda já está aberta ao público. São 5 euros. 5 euros. Portanto, pá. Compensa. O pai da Kika Nazaré disse que ele vá a porco. É verdade. À nota que é viga não-vistariana. É verdade. É verdade. Pá, percebo. Percebo, mas... O convívio é incrível, no Jamor. Portanto, volto a repetir. Não há episódio para a semana. Voltamos daqui a duas semanas. Se calhar assim. Vamos também. Cala-te. Fogo, Dani. Está convívio antes. Cala-te. Para de ser assim. Não tens de dar tudo às pessoas de mão meijada. Pronto. Ok. É isso. Voltamos daqui a duas semanas para fazer um balanço de tudo. No fundo. Pode ser que até ainda haja assim mais um episódio e eu estou assim solto. Mas estamos a trabalhar. Ok? Tipo, jobs not finished. Deixa-nos cozinhar. Deixa-nos cozinhar. Mas é isso. Voltamos daqui a duas semanas com o balanço total da temporada. Muito possivelmente com o nosso Duarte Monteiro que começou isto connosco. Portanto, faz todo sentido também trazê-lo. Agora és que tu estás a dar tudo. Mas o Duarte é ok. Agora és que tu estás a dar tudo às pessoas. O Duarte é ok. As pessoas gostam do Duarte. Eu adoro o Duarte. E eu não? Sei lá. Mas eu adoro o Duarte. Tipo, o Duarte eu posso dizer que vem aqui. Pronto. Ok. Eu posso dizer a quem é que vem mais. Já estás a dizer que vem mais alguém? É isso, amigos. Nós estamos a cozinhar. Estamos a cozinhar. É isso. Se tanto queimarmos tudo, nós avisamos. Está gigante, Dani. Pronto. Temos de ir embora. Pois temos. Amigos, até daqui a duas semanas e estejam atentos ao 00 porque há muita coisa que vem daí. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.